Sangue O amor é só uma história que eles querem provar Quando eu ir, direi que eu desejo é você Matar o rei e seu trono, estou pronto pras suas pedras Eu vou dançar com as mãos, mãos, mãos na minha cabeça Sal, quando eu puder Sim, eu vou dançar com as mãos, mãos, mãos na minha cabeça Águas vão juntas, ver do ali antes que morra porque Eu não vou chorar Eu não vou ligar pro que você faz Eu não vou chorar Quando você for ainda ser em Maria Sangrenta Nós não somos artípro Miguel Angelis Coby Minha ira, ele não conseguirá descobrir Vou esperar nos topos das montanhas de Paris Não quero morrer sozinho Eu vou dançar com as mãos, mãos, mãos na minha cabeça Sal, quando eu puder Sim, eu vou dançar com as mãos, mãos, mãos na minha cabeça Águas vão juntas, ver do ali antes que morra porque Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou ligar pro que você faz Eu não vou chorar Quando você for ainda ser em Maria Sangrenta Chava Agar 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 Eu não vou chorar Eu não vou ligar pro que você faz, faz, faz Eu não vou chorar Quando você for ainda ser em maria sangrenta Eu não vou ligar pro que você faz Eu não vou ligar pro que você faz Eu não vou ligar pro que você faz